Boas pessoal, sejam bem vindos a mais um unboxing. Hoje trago muito boas notícias para o nosso canal. Tenho o prazer de vos anunciar que conseguimos arranjar mais um patrocinador para o nosso canal. E é nada mais nada menos que um dos maiores sites de vendas online aí pela internet fora. Que é nada mais nada menos que a GRBest. Ah pois é. Entraram em contato comigo, perguntaram se eu queria mostrar alguns dos produtos deles. Fazer o género de unboxing, mostrar uma outra característica de forma a publicitar os produtos deles e o meu canal ter mais um tema. Logicamente é como perguntaram se é que se quer ver. Aceitei, vamos começar com alguns dos produtos de carros. Vamos ver como é que corre, se correr bem pode ser que a gente consiga ampliar para mais produtos. Mas sem mais demoras, qual foi o produto que eles me enviaram? Vocês já têm uma ideia pelo título e tal, mas vamos lá ver o produto em si. Que é um detetor de radares. Atenção malta, este produto não é permitido em Portugal. Se forem apanhados numa fiscalização com este produto, o produto fica apreendido e vocês levam uma coima. É permitido em muitos países, por isso é que está à venda. A gente pode comprar, não podemos é usar. Lá está. Ficou alerta, fica ao vosso critério. Se quiserem comprar, compram. Se quiserem usar, usam. Mas eu não aconselho, uma vez que não é permitido cá. Mas há quem prefira prevenir-se das multas arriscando outra. É um risco. Mas vamos lá. Sem mais demoras, vamos lá mostrar o produto. Este é o modelo de Calima S6. É um dos mais fortes que eles têm no site da GRBS. Eles têm mais modelos, mais baratos. Este é um dos mais caros, mas também é um dos mais eficientes. Se me perguntarem se ele funciona em Portugal e para eu mostrar a funcionar, por aquele motivo que eu vos disse antes, eu não vou poder mostrar a funcionar. Mas se forem ao link que eu vou deixar na descrição, que é do produto, lá há quem pergunte se funciona em Portugal, a qual eles respondem que sim. Portanto, se eles dizem, meus amigos, tirem as vossas conclusões. Mas vamos lá mostrar o que é que a caixa traz. Ora, começamos por o manual, que não interessa muito, a gente nunca lê. O carregador para o esquerdo, com um cabo bastante longo, bastante longo. Há quem põe isto no espelho central. E temos um cabo USB. Espera aí, está aqui mais qualquer coisa. Isto é um tapete antiderrapante, para se a gente quiser colocar o radar em cima do tablié, que ele tem que estar apontado para a frente, para apanhar o raio de alcance melhor possível. Isto é um tapete antiderrapante, para ele não escorregar. Bem pensado, bem pensado. E aqui está o dito radar em si. A caixa já pode ir para aqui, já não faz falta. Aqui está ele, bastante pequenino, bastante discreto. Isto irá ser para ficar a funcionar assim, que ele tem aqui a apontar para a frente. E não é assim muito, muito grande, que fica a atrapalhar ali no tablié. A luz é suave, mesmo à noite não vai fazer aquele colorão que incomode. E aqui está, um detector de radares. Para quem quiser se prevenir daqueles radares escondidos, atrás dos arbustos, atrás dos telefones da autoestrada. Quem se quiser prevenir, está aqui uma excelente opção, que eu vou deixar o link na descrição. Consultem, vão ao site, vejam mais características, vejam se é o tipo de produto que vocês gostariam de comprar, gostariam de ter. E ponderem em mandar vir ou não. Estudem tudo, estudem todas as opções. Volto a lembrar que não é permitido em Portugal, mas vocês há que sabem. Há tanta coisa que não é permitido e vocês metem nos carros. Portanto, vocês decidam. Está pessoal, fiquem bem e esperem até o próximo vídeo, que em princípio vamos conseguir arranjar mais patrocinadores, mais produtos. E é mais um tema que eu traio aqui para vocês verem. Mais um tema para o nosso canal dar para a frente. Está pessoal, fiquem bem. Gás!